O SEQUESTRO DO NERD Verbo velho de computadores Supercondutores, meus óculos novos ficaram muito bons Só falta testar as novas funções Função reflex Nossa, agora ficou bem melhor Muito bom, muito bem Nosso convidado já chegou, está na hora de agir Olá, pirralho, está pronto para me ajudar a dominar a internet? Memórias bichadas, eu não vou te ajudar, Dr. Ping Claro que vai, Catslock Você vai construir um polvo cibernético com tentáculos capazes de invadir qualquer rede de computadores do mundo e roubar todos os dados Com essas informações a internet será minha e a culpa vai ser toda sua Função reflex Vou fingir que fui hipnotizado e assim enganar o Dr. Ping Sim, claro, meu mestre Agora mãos à obra, pirralho Sim, claro, meu mestre É o sinal do localizador do nerd Huck, nós temos que encontrá-lo Furgão automático, siga o sinal do localizador do nerd Você já terminou, pirralho Sim, mestre E ao testar o polvo, ligar Ativando Travas de segurança Destravadas Você queria o polvo cibernético? Ele é todo seu Desligue essa coisa, pirralho Você está sob o meu poder As minhas novas lentes me protegeram da sua hipnose, Dr. Ping O povo cibernético está fora de controle Vamos sair daqui, Cats Mary, Hark, é o nerd Essa não, o nerd, cuidado Super controle remoto Ativar Big Scodelix Desliga, povo Desliga Foi você que construiu isso? Ah, eu tinha que me distrair com alguma coisa Até vocês chegarem Nossa, vocês viram que tem a cara do Dr. Ping Quando eu consegui essa coisa Foi engraçado E ele se afogou a boca ная E ele se afogou a boca E ele se afogou a boca Que importante